Opa! Opa! Eu acho que é o novo canal. Ah, o final. Sim, eu acho. Porque esta construção foi da Oaks. Ele disse que era original de 1913. E eu acho que eles construíram em paralelo. Oh, wow, wow, wow. E é maior. Sim, eu acho que é. Eu não entendo o que eles fazem por esses treinos, por esses treinos. Eles ajudam o navio. O navio não está fazendo nada. O cabelo, eles colocam dois dos pequenos treinos na frente, dois na frente, para descer. E então eles podem controlar a velocidade. Ah, ok. Mas nós não vemos agora. Não. Não, eu acho que é o que está sendo pegado. Ah, sim. Ah, espera, tem os pequenos treinos? Sim. Onde você vê? Não, não é só um treinos. É um pequeno treino. É um pequeno treino. É um pequeno treino. Mas não são os treinos, são os carros. Sim, são pequenos treinos. Os treinos que foram pegados por esses pequenos treinos. Aquele é um pequeno treino. É um pequeno treino. Não, não é só um pequeno treino. As you can see, the vessel, L&G Vessels, is using the expansion of the Pernambuco, and now ready to go to a police force. Paral, the expansion of the Pernambuco, inaugurated June 26, 2016, last June 26, celebrating the first year of the new CERN, was for the 2,000 Paral de Vessels, already used the expansion of the Pernambuco. The biggest part of the carrier, in the world with a capacity of 8,500 points before, is already used the expansion of the Pernambuco. The biggest mass of the carrier vessel used the expansion. Paral, the Pernambuco, the Pernambuco, the Pernambuco, the Pernambuco, the first version of the Pernambuco, in the Pernambuco, which is 40% longer, 60% brighter than this one from 1940. To give you an idea of the new capacity of the expansion, I continue the vessel with the maximum capacity of the Pernambuco and the Pernambuco and the Pernambuco. I continue to carry it to 5,000 containers of Pernambuco. Now, using the expansion until 14,000 containers of Pernambuco. The Pernambuco, the Pernambuco, the Pernambuco, the Pernambuco, the Pernambuco. Here we go. A CIDADE NO BRASIL